A árvore já está pronta e com as cartas penduradas, mas a partir desta sexta-feira ela vai ganhar os corredores de um shopping. Na verdade, vai ganhar também uma companheira com mais de 120 cartinhas com pedidos de Natal. A iniciativa é do Rotary Club do Cidade Jardim, em Uberlândia, que envolve oito instituições de acolhimento de crianças na cidade. Aqui, a ideia é que você adote uma dessas cartas e compre o presente para uma das crianças. Nós entramos em contato com a VAR da Infância e da Juventude, aqui em Uberlândia. A partir do momento, a juíza liberou para nós, ou seja, nós somos legalizados para poder esse projeto, juntamente com essas instituições de acolhimento, que são crianças que estão para adoção, viram o projeto, gostaram e já liberaram as crianças para fazer as cartinhas para entregar para nós. A escolha do shopping é devido à grande movimentação nesta época do ano e de pessoas que estão ali para fazer as compras de Natal. A expectativa é de que nos três dias nos quais a árvore vai estar no shopping, cerca de 90 mil pessoas passem por lá. É um lugar que tem uma movimentação maior, então nós vimos que é um lugar próprio para a gente ter uma realização com sucesso nesse projeto. 16 pessoas participam da ação que, nos dias 24 e também no início de janeiro, vão entregar os presentes arrecadados. As cartas têm os nomes das crianças, mas quem for fazer a doação não vai poder encontrá-las, por uma questão judicial. Mas é aí que o Rotary espera a doação de todo o coração, esperando apenas fazer o bem. Temos pessoas que precisam ser ajudadas, né? E aquelas pessoas que têm condição de ajudar, elas devem sim fazer parte do Rotary. Temos pessoas que precisam ser ajudadas, né? E aquelas pessoas que têm condição de ajudar, elas devem ser ajudadas, né?